Olá, 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 olá Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conselho de respeito Resolveu seguir a praiscar e coragem Só que você sai em desvantagem se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Cultura, sofrida, carente em qualquer continente Mas doa de se viver em qualquer continente